Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso, tô aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada, espero que curta o conteúdo aí, e é nóis. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso, tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o SESCO FAST, mano, patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força que vocês liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom Aliasso. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALIARTS e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera, e bora pro vídeo. Pro país, lá tens que os comprar. Sabe o que é que me faz lembrar? Ui, peraí, eu vou entrar. Faz-me lembrar os trics de há uns anos atrás, na Cine Dinamarquesa. Olha, me faz-me lembrar os heróis de há uns anos atrás, que alimentaram a Cine Dinamarquesa durante séculos. E comiam os trics muitas vezes. Sim, os heróis que iam buscar aos trics. Sim, mas ópticos iam buscar a heróis, a Astralis ia buscar não sei o quê, não sei o quê, ia tudo buscar a heróis. Coitados, eles também eram completamente... Eles eram, cada vez que tinham um star player, eram assaltados. Eles perdiam sempre o seu melhor jogador, até depois, né, terem o investimento e finalmente conseguirem segurar a equipa. Os seus melhores jogadores. Até só que a Automatic já fez aqui um filme norte-americano de ação. O problema é que eles não têm a bomba, a bomba está ali dropada na zona do stay-out. Porque a Automatic tinha o bem controlado, é que se mata aqui o primeiro jogador. A Automatic pode ter aqui mais uma kill, ele não pode é falhar o primeiro tiro. A Automatic a jogar aqui rato, a jogar inteligente este kill, é dele, garantidamente. Toma lá, toma lá na boina. E agora, pressão em cima de Lukausi, mas há mais uma smoke, duas, duas. Sai a primeira, boa comunicação entre Woody e Lukausi. Ah, mas ainda assim vai ser difícil para a equipa dos Evoltzinhos recuperar esta bomba. Muito difícil, né, 30 segundos para jogar. Há uma flash, pelo menos. Sim, mas dá aquela sensação de que se não puxares a smoke, como é que plantas? Primeiro aquilo, falta apenas um homem, Lukausi. Depois tens de correr logo, não tens hipótese. Não, eles vão, não, eles querem correr escadas. Também dá, também dá. Já não dá é para ir B. Eu acho que o long era o melhor, mas pronto. Não querem chegar ali no maior comprimento de distância. Entretanto, aqui a saltar agora, tem que cair. Lukausi, 4 segundos, 3 segundos, agora para morrer é no dual direto. Evil Genius ganha o eco. O mercado norte-americano é fundamental para este jogo. Sem dúvida. Lukausi discorda. Diz que não, no Brasil é que pinta. No Brasil é que pinta, grande jogador. Lukausi é um jogador muito agressivo. Muito bom. E é muito bom. E é o jogador com o melhor, ou estatisticamente falando, tem sido o melhor jogador desta equipa. E é o mais agro. É o mais agro. O mais estranho é que ele é o mais agro. Com o VSM na equipa é verdade. Ele é o mais agro. Não parece, mas é. Atenção grande de Ronda, mais uma vez. Mas o B estava muito fortalecido. É, mas é que esteja muito atrás do chão. Mas com 8 segundos não passas. Morreste. Morreste, não passas. Os Udi estão cobertas, não é? E o Udi aqui tem tudo para carregar. A Ronda falha o primeiro tiro. Mas é um jogador guzo. Ninguém vai contar com ele. Double kill para o Phelps. Phelps mais uma vez no sítio certo à hora certa. Já na Ronda anterior, posicionalmente, estava a fortalecer para o lado do B. E agora acertou com este gamble. Maravilha. Foi por pouco. Sim, foi por pouco, mas não morreu. E agora vai ganhar por tempo. Deixa um extra aqui. O lurker, né? Aquele lurker um bocado mais intenso. Muitas vezes a lurker o... Ou vou meio B ou... Mas diz uma coisa. Então, mas... Sinceramente... Olha, agora o jogo direto. Atenção. Jogo direto. Locaus e mais uma vez a soltar-se. O nível de agressividade é uma coisa louca. É uma coisa louca. E o VSM não vai clicar. O Ultimate tem que assegurar esta reação para o túnel. Que é perfeitamente normal. O Campbell, por parte de Flux, joga toda a gente. Mas olha, não escadas o Ultimate que vai morrer. Ele ia morrer. Eu vou arriscar dizer... Eu vou arriscar dizer que o Lucãozzi ganha a Ronda com aquela kill. É bem provável. Lux está aqui atrás da Smoke. Mais um duelo. Nada bonito, não é? Nada, nada bonito. Mas a bomba está dropada. Faltam 20 segundos. Speram que é bom. Nem vê-lo. E agora será que passam para dar WP de boa ali? Shoulder pick, shoulder pick. Acho que ele vai pico. Uh, está ali. Deu-lhe direto, não é? Mas ao menos recupera a bomba. Não, recuperou a bomba. Ok. Vamos jogar para o plant. A mola é muito boa. Mas o plant acontece. Desculpa, a mola afinal não foi lá. Muito boa. Espera aí, espera aí. Mas a mola deu bounce. Bateu na caixa. Bateu na caixa ali na singular. Ah, na de lá alta. Sim, sim, sim. De lado, ok. Estava a ver que tinha batido no chão e saltado. Não, não, não. Parecia, mas parecia. O risco não parecia. Mas bateu na caixa. Bateu na alta e... Já estávamos no League of Legends com os bugs. E já está. Aquela é desmetido. O SP, vamos embora. Esquece, mano. Este mapa está descontrolado. Vão andar tudo. E aqui, Neyland vai ao chão. Oi, fica a dois. A Knight foi horrível. Não, mas a Knight foi horrível. E até... Ou pelo menos ajudar Paulo Long para fazer aqui uma double pick. A equipa dos Evil Genius agora vem a deixar a bola escorregar entre dedos. E o que é que eles estão a fazer? Porque a bomba vai escadas. Há um jogador CT. Há um jogador lower. E tu não tens construção nenhuma de ronda neste momento. E cuidado com este menino a disparar. Cuidado. Neyland está a dois de HP. Sim, mas isto é uma IB. Num autentico... Valha-me Deus. Porque perdes mais um jogador e perdes outro. E pela smoke. Mas calma. Ex-te não está à espera. Não está à espera. Minha nossa... Ele já joga dentro de 4x4 de tudo. Tudo. Ele dispara bem bem. Ele joga bem. E olha, se caldo para a meta, aquele que custou uma ronda à equipa, agora diz calma. Peço imensa desculpa. Ih, ex-te calma. Olha como a diga-lhe pinta. Este vídeo é muito bom mesmo. Ele a disparar é terrível. A disparar é terrível. E não se importa de jogar âncora e tudo mais. Ele está a jogar como... Ele está já como um lurk mesmo intenso. Aquele lurk do... Olha, joguem vocês para o longo que eu vou ver. Olha lá, nesta ronda... Sim, mas nesta ronda. Mas nesta ronda. Ele ficou ali com a diga-lhe para trás. Porque ele muitas vezes... Ele também faz as entries. Há bocadinho? No longo? Ele muitas vezes sai à frente e tudo mais. Ele faz muitas vezes parceria direta com o Willard. Mas este planto é horrível. Ui, 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 ui. Olha, já está. O que é que eu estou a ver? Ai, a que casar... É assim. Nós no início da transmissão... No início da transmissão, malta... A nossa transmissão aqui, antes deste P3, nós avisámos que tínhamos atravessado o Atlântico. E quando se atravessa o Atlântico, o CS às vezes tem este... Já tem a rampa ganha. Está aqui o Molo para complicar. E vamos embora à Bruta. Woody joga primeiro. Beita. Para que seja Lux a pegar. E Lux pega. Lux pegou num. Não consegue transferir. E é que é que tem esta tendência claríssima de jogar para o túnel. E agora a Niela Neto a mete. E que não mete-me para a caixa. Ai, 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 ai. Morre depois para o Lucas. E ele que puxa pelo túnel em cima com a Scout e a equipa do Zival Genius pode entregar uma terceira ronda nesta partida. O jogo poderia estar, nesta altura, 6-4. Está 8-2. E quem sabe se não vamos mesmo para a 9ª ronda. Dá a capa na mão Brise. E agora para o primeiro homem. E outro agora para a Cerco. Muito bem trabalhando a Lupe. Cuidado. Estava 2-4. E ele está aqui a brincar de MP9 com o Brise. E agora o Molo para camuflar aquilo. É uma mini-smoke. É. É uma mini-smoke. Aqui o Molo funciona muito bem. Desde que não saltes é muito difícil de acertarem. O Molo sai tarde. Sai tarde, mas Brise joga agressivo. E Luca. Luccazi vai tentar. Já deixou Cerco fugir e não repique. Fica resolvido 2-4. Carlos Alvar está a... É verdade. Às vezes é assim. Às vezes o jogo não entra. E agora o Lux a tentar reagir. Mas em Valdezinez há... A funcionar mais como uma unidade. Outra vez. Eu acho que o Hex aquece-lhes muito o coração também. O Miúdo está a se marfar pesado contra o Flux. Entendes? E sabes que teres o Miúdo a derreter... Percebes? Se for o Miúdo a derreter do meio dos jogadores... Não enquece tanto... São mais valias, não é? Sim, sim, sim. São mais valias. Oi. Atenção. Explosão aqui para cima do Lux. O Lux consegue encaixar bem. Mas depois não evita a trade. Ficou ali sem balas. Não consegue fazer a transfer. 4x4 com o Longo perdido. Vamos fazer aqui contas à maneira como o setup defensivo se vai passar. Ataca o Udi para a zona das escadas e vai estar tudo na bala do Udi. Parece-me que estará tudo na bala da AWP do Udi. Udi está cravado para as escadas e é Hex nas escadas. Se está lá a smoke a dissipar, o Udi não pode falhar aquele tiro. E não falha. É que vai ao chão. Faltam dois jogadores apenas na equipa dos Evil Genius nesta última ronda. O 9-6 parece ser aqui uma realidade bastante provável. Até porque o Udi mata mais um jogador e Sérgio do Longo acaba por cair para a Felps. Tem jogadores batidos, tem jogadores inteligentes. Olha, piva. O automatico já levou o bilhete de um lado e o bilhete do outro. É, não jogou mais. Entretanto, a Tabisinha agora com o Brizia a controlar aqui as escadas. Era o recover da ronda caso o automático morresse. E é exatamente isso que ele está a tentar fazer. O problema é que ele tem que matar pelo menos mais um homem e não consegue fazer. A flash é boa, mas deixa Sérgio em posição complicada. E de cima para baixo sabemos quem é que tem a vantagem. Mas ainda assim, o Udi pelo Longo vai deixar aqui a ronda condicionada. Para que o Felps possa ganhar agora num push pelas portas do Meibriso. Está a 12 da HP. Spotado. Dele ainda um Felps meio que aos saltos. A boa apesar de dropada. A ronda está resolvida. Sim, ele está. Eu não falhava. Aí a pimba, pronto. Olha, assim as scouts servem para pouco. O primeiro aquilo é com uma single deagle. Não precisavas dar scout para nada. É verdade. Estava-se mesmo a adivinhar que isto ia ser de terrível. E eles continuam a brincar com o fogo. Não, isto é... Tu tens que respeitar as scouts no long. Tens que meter um jogador no pit. E esse jogador do pit tem que se manter vivo. Não há hipótese. Não há hipótese. É que assim complicas muito a vida. Mas olha, eles lá conseguiram progredindo. E progredindo. Manda o Neyland lá para baixo. Neyland vai saltar agora, mas não consegue. Não é o Breeze? É o Breeze. E um kill importantinho aqui no long. E bala de Neyland. Neyland a aparecer. Começa a aquecer. Double kill para ele. Tap, tap, tap e exit. Aparece nas escadas. E uma equipa... Já ouviu o Tech Nines vezes uma? Já que Tech Nines vezes... Uuuuuh. E decisão questionável. E compromete o Neyland também, né? Claro. Já teve tempo para recuar há 30 anos. Aliás, o Neyland recuou. Sim, sim. Só que o Outmatic ficou lá parado. Repara. O Outmatic... É gosto. O B já foi. Tudo bem, mas o B já foi. O B já foi. Esquece. Isto é para salvar. Agora, a pior coisa que podes fazer é achar que este retake é execuível. É a pior coisa. A não ser que... É a pior coisa, mano. Vai-te embora. Por amor de Deus. Vai-te embora. O nível de estupidez já chegou. Em termos do que fizeram para o túnel baixo a jogar contra a Tech Nines. E tudo mais. Aliás, o Neyland percebeu perfeitamente qual é que era a ideia. E agora vamos oferecer à AW. Não, está espetacular, mano. Está aqui um CS. Sim, senhor. A coisa do pixel lá da base sempre. Só olha os batalos e adoram de fazer, por exemplo. O Zayu foi a primeira vez. Ai, é bem jogado. Mas bela correção. Mas Brizzy agora é sair dali e tentar dar regain ao longo. O problema é que para dar regain ao longo vais ter que passar com dois homens. Mas não era para cair. Não era para cair. Cair aqui é ele a dizer que quer mesmo dar regain ao longo. Não é para cair. Não vais fazer nada a cair. Entretanto. Atenção. Muito bem jogado por Ex. Ex outra vez com a Deagle. E bela bala do Woody. Leva o tag de scout, mas a dele é mais forte. Não vai jogar. Brizzy não pode jogar. Espara para aí que aí estava bom. Aí estava bom. Mas Brizzy não pode jogar. Joga neste smokes agora. Tenta temporizar. Um jogador na zona das escadas. É o miúdo. O Ex tem 21 kills. Brizzy espera pelo feio da primeira smoke. Vai atacar o jogador de longo. Falha ao primeiro tiro. O Woody já que tombou para Brizzy. Falta apenas um homem. E cá se fazem, cá se pagam. Parece que as equipas gostam de meter o esforço. E meter o semi-ex. Joga exatamente o que acontece. Não há plant. Para os fluxos. O 10-11. O Luccausi vai puxar a smoke. O Luccausi vai puxar a smoke no B. Já está a sentir o calor de lá. Vai puxar a smoke. E temos take para o CT. E ninguém mata o Phelps. Matou sim senhor. E agora Brizzy. Brizzy já foi spotado. Já foi spotado, mas ele é muito forte. E o Lux ali no edge da smoke não consegue encaixar a bala. O Woody vai responder. Mete o Brizzy a dormir. Minha nossa, como é que o Brizzy se sacrificou desta maneira a 30 segundos do fim? Não havia necessidade. Nada. Não havia necessidade nenhuma de dar-se assim. Mas nas escadas. Luccausi tem um homem a olhar para ele. Ser que sabe que existe a possibilidade do homem que matou o X de fora do túnel voltar a aparecer e pode aparecer para as escadas. Já parçalhou. E ser que falha é um tiro que nunca pode falhar. Mas se Nilan matar e fugir para o CT. Sim, mas Nilan é terrível. Nilan está a ter um jogo muito frágil. Ele já está minhosito, mas eu não sei se... Saltou. Não sabe dele ainda. Agora sabe. Luccausi, que ronda. Tu a jogar bem vais perder muita ronda. A este nível a jogar bem vais perder muita ronda. Então o que se pede é que joges bem com regularidade. Agora não sei não se não vai haver aqui um atropelo. E há mesmo. Há mesmo um atropelo. Entra direto pelo B adentro. Mas o automatico vai puxar para o Semoco ou não? Não, não, não. Vai voltar aqui para o buraco. Começa-se agora aqui a juntar. Falha-se a Molotov. O automatico tem aqui a hipótese. Atenção. Está uma equipa de Evil Ginés. Que pode tentar aqui um retake. A flash é boa. Está um jogador na caixa alta. O automatico não o encontrou. Entrou em pre-fire. E agora save que não acontece. Porque Velps estava no bom set-up. E sozinho, olha, falavas do condicionamento. É que agora jogou um bocadinho mais defensivo. Não tanto agressivo como nos tem habituado. Este tipo não está à nossa esquerda. Portanto, eu vou correr e tu vais me dar a treta. E não salvas nenhuma arma. Assim, um robocopzinho um bocado mais agressivo. Mas a gente passaram para o azul e ninguém se potou. Mas Sork e Breeze mandam uma ronda para trás dele. Num set-up mais agressivo no meio. Tentava surpreender e é ele o surpreendido. Morto no meio da praça. Abandonado pelos colegas de equipa. Mas olha que estas rondas ganham-se para quem está a atacar. Porque neste momento mataste... Opa! O Sork descorda. O Sork acha que não... Está chateado. Vintage Shark e agora Breeze. Muito bem. Viste-se aqui um jogo que também falámos muito bem de X. Mas Vintage Shark e Vintage Breeze. Sim. E Vintage Phelps também. Estão lá um pre-fire daquilo. Ajuda aos seus companheiros a ganhar o long. E agora parece que vai posicionar-se para lá do Bacer com mais uma bala. Não vou dizer, esta brincadeira andado no meio é difícil. Sem se mover porta ao Xbox. Não, e tem dominado. Tem dominado. Desde que está no Cityside de Serquentão está a dominar feio. Está a dominar feio. O Woody também fez um excelente Cityside. Atenção. Portanto, os dois snipers têm... Os snipers adoram sempre o Wood. É um dos mapas fetiches normalmente de quem gosta de jogar da AWP. Mas lá vai disto, o trainer é o outro. Os snipers realmente adoram o treino. Isso então era... Mas para os snipers é uma maravilha. E como é que é? 14 igual? Tudo empatadinho? Sim, parece-me que sim. Agora a smoke ali é o anumei. Cerca por a smoke no carro. Para beitar. É um bocado aquela do... Disparem para o carro. Eu não estou cá. E ele vai apanhar-os ali no segundo off-angle. Ora cá está, exatamente. Não gosto deste ângulo. Ok. A luz da smoke para beitar. Para chamar a atenção. Sim, gosto. Sim, gosto. Ele tem metade a fazer um Cityside muito bom. 8 opening fregues conseguidas. Uma perdida apenas para Cerca. Ui, isso é uma estatística assustadora. E Cerca aqui com 106.2 ADR sendo a AWP da equipa. Olha, no inferno da banana. Mandas as falas por cima, mas outros matem. Calma, calma. Não. Aquela AK não estava afiada. E atenção, porque estamos num 14-14. E aqui não há pastel na equipa brasileira. Cerca outra vez apareceu. Agora se mostra, mata-se. Aqui e mata mais um. Cuidado agora com a... É deagle, é uma deagle. É uma deagle apenas e Cerca. Já muito bem. A raiva lhe matar-se para ocupar o P. Meu Deus. Bem, se isto fosse futebol, era o Stoichkov. Era o Stoichkov. O Búlgar ficou maluco. Ah, Smoke. Eles vinham tantos. E agora? Vai haver. Estival, primeira. Não, oferece à capa. Morreu cá fora. Aquela capa fica fácil de apanhar. E ora aí está. Ora aí está. Ora aí está a montagem. Com a água com a capa oferecida. Três jogadores dentro do B. E não tinhas overtime. Mas a montagem oferece à capa. E Lucãozzi que há bocado não encaixou o headshot. Encaixa a treino no meio. Derruba a capa. E toma lá duas pantefadas. Está com muita sorte. Será que é desta, Neyland? Será que é desta? Não. Ele está ali com receio. Agora sim. Bem, finalmente. Ele bem que tentou. Mas morre lá de cima para a Lucãozzi. A equipa dos... A Fux não quer ter hipótese. Mas automaticamente ganhou as costas. Isto é fantástico. O problema é que há dois jogadores com as costas. Toda a gente. Há um jogador no lower, Phelps. E há um automatic. As portas do long. E houve o primeiro homem a passar. Matam o primeiro... Matam agora. Sabe que em princípio está lá mais alguém. Phelps acabou por capitalizar. Mas cerca com mais uma. 2 para 2. E Phelps veio resolver. O Lurker parte dois jogadores. Automatic. E bate aqui o outro. Sim, mas o automatic foi completamente apanhado na curva. Será que bem que tenta. Movimentação perfeita para ir à procura. Estou com licença que eu agora tenho aqui o meu contato a assustar. Ih, falhou o Molo. Falhou o Molo. Lucãozzi, falhou o Molo. Não sei se não enterra aqui a equipa toda. Mas ele vinga-se. Ele dá a treta aqui ao seu companheiro de equipa. Brinca em cima do Molo. Queima-se a ele próprio. Manda mais uma cachelada. Diz ao Vessem jogando o long. Se faz favor que isto está tudo preocupado comigo. E essa é de borla. E mete o Nieland sozinho para três. Lucãozzi a carregar pesado. Mas pesado. Esta foi. Um grande carregamento de Lucãozzi neste overtime. E na entrada também. O 15-14 é carregado por ele. E agora Nieland sozinho. Nas costas do long. O primeiro duelo acredito que possa ganhar. Nem isso o faz. Não, não, não. Já foram. Olha, ainda está aí o Soulfly. Vai chegar à manhã contra o Zedek. Com um jeitinho. Ainda pode haver banho turco ainda. Ainda pode haver banho turco. Olha, o ser que pelo menos é que vai dar aqui um... O Fiz é um banho bugar, mas... Ai, amanhã... Lucãozzi está com tu. Ai, amanhã. O que é que ele está a fazer, meu? Ai, amanhã. Pelo menos pede-lhes desculpa. Ai, amanhã. É que ele corre para cima deles de uma maneira. E eu digo, mas isto vale. É que os CTs estão todos a dormir. Estão todos dizendo, o quê? Isto vale. E aí? Será que é agora que o Exit faz uma rondaça a defender o B? É que ainda não fez nenhuma. Só falta um jogador, não é? Só matar aqui. Ele sabe dele. Já o papou. Ai, mas o VSM agora chegou. Solder é bom. Solder é flash ali a salvar por nota medic. Bem, deixou a equipa viva, mas estas não se perdem. Mas isso aí, eu e tu também foi um bocadinho para os apanhados, não é? Verdade. Mas eu acho que a primeira ronda... Se Evolginha se entra com a primeira ronda, acho que o jogo ainda pode dar o tabula overtime. Mas se o fluxo vai para os map points do vivo. Entendes? Onde é que eu... Entendes o tipo de condição? Entendes o tipo de condição? Entendendo os dois e dois se tepamos na mão. Pá, isso sim, está bem. Um bocado surpreendidos, não é? Um bocado surpreendidos. Pensavam que o Udi já tivesse... Já se tivesse libertado. Prezi a mandar uma... Uma verdadeira... Uma verdadeira cabazada agora. Grandíssima bala. E agora? Double pick? Ai, 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 ai. Esta double pick, primeiramente, não abriu o ângulo suficiente. Ali... Este ângulo... Alguém tem que abrir. Este ângulo é muito chato. Muito chato. Acertar o prefire para o Goose é muito chato. Porque o jogador pode estar todo encostado, pode estar um bocadinho aberto, pode estar mais... Dois tempos... Mas o primeiro jogador aderir a ranger tudo para o site? Ah, isso é. Isso é. Isso é. Ele mata o primeiro e o segundo, em princípio, double kill é difícil. Bem, será que sozinho contra dois jogadores? Nós dissemos. Se entrassem aqui os match points, dificilmente a equipa de fluxo deixaria fugir esta oportunidade para fechar o seu mapa. Será que vai se contar-se a ele próprio? Tentar brincar ali com uma possível one way. Vai chamar também um bocado a atenção da equipa adversária. Ninguém pelo CT se pode... Será que tem que desconfiar disto? Está há muito tempo a olhar para o CT, está demasiado desconfiado. E ele vai, com o tempo a passar, começar a olhar para o long e ainda não olhou para as escadas. É lá onde estão os dois jogadores brasileiros. Dois jogadores à espera que a cabeça vá de fora. E pima. Estamos lá um pendiado novo. Pode aparecer agora. Vamos ver. Aqui está. Pica agressiva. Spot ao primeiro homem. Spot ao jogador de lower look. Sabe praticamente mais um homem. Mas a entrada é para o A. E Preeze mete dois no chão. Veja, ele tem que botar aqui o retake. É grande. Porque há economia para disputar a última ronda. Mas mesmo assim, em termos de probabilidade de sucesso, é muito baixa. E a SEM vai tentar surpreender. Surpreende muito bem. O primeiro. Sabe da AWP. Salta para a informação e dá-se mal. Passa para a rampa. Ok. Mas isso é um bocado arriscada. Mas vai aqui condicionar. Porque Lux e o outro. Ela vai no jogador. Cada grande bala por parte de Neyland. O 1-1-1 não ficou como ele queria. Ele tem que continuar. A ronda está aqui no Pelps. A plaza falhou e Neyland consegue o 3 para 2. Atenção aqui ao lurk de Hext. Mas Hext não limpou bem a sua esquerda. Fica no 2 para 2. Bom apontado. Mas o long está controlado por Lux. Lux já fragou. E joga long fix o jogo praticamente todo. Portanto, o seu posicionamento não surpreenderá a equipa de Evil Genesis. A minha questão é Serk joga demasiado passivo com Adelio. Não prefereis que o Serk mandasse para o long. Não. Pelo menos essa ali um tirazinho só para o condicionado. Aqui ninguém olhar para o CT Spawn agora. Os dois jogadores no meio da praça. Um no Elba. O outro na zona do Gandalf. Primeiro do Elba para Lux. O Serk não falha, né? É, agora joga. Agora joga no shoulder. Eu louvo o primeiro. Ih, ele quis ir ao pique. Vale que Lux aqui ganha a ronda. Ganha a ronda, sim senhor. E vamos para mais um overtime que isto está bom. É o que eu te digo. Então toma. Não é ganha a ronda, não é ganha a ronda. Estão ali a ver se vê os pezinhos, alguém a puxar, né? Muitas vezes o foco, agora cá está, vê os pezinhos. Mas não acerta. E este do Alls do Lux. Manda-no ao chão, Serk fica a lamber. O peito que é onde o jogador leva menos dano por causa do Kev. Exatamente. Mas mais valia ter disparado para os pés. Tirava-lhe a vida toda. E olha, mais um pistol. E parece o pistol do D2, né? É mesmo. Parece o pistol do D2. E lá vai o automatic agora. Mas o automatic também não se despertava. Ih, Lux. Um bocadinho mais de calma aqui, pedia-se com as do Alls. Portanto, aparece o do D2 muito bem na zona da casa do B agora. Neelan a correr, a fazer barulho e com um jogador na carrinha abaixado à espera e outro no PILA. Se as duas negras têm entrado em conjunto, podia ter sido bem melhor. Sim. O PILA vai acontecer de qualquer das maneiras. Bustinho agora ali na... Ih, está tudo chivado. Está mega chivado, né? E mesmo assim, automatico. É verdade. Dá uma aula a ficar ali com um pequeno espaço nele. Ele é muito bem a atacar a smoke, a atacar o lado do conector. E o Kozzi não ajuda a equipa de uma forma mais imediata. Joga muito, muito separado. Talvez à procura de um possível lurker. Lurker esse que não existe. É toda a chance dos garotos da rampa. Eles já sabem dos dois. Sabem dos dois. Eles sabem dos dois. Este retake está iminente. É que se tem aqui um trabalho difícil para resolver. Ele vai conseguir sair da casa. Reposiciona-se. Muito furado. Muito batido. Lucãozinho vem resolver. Resolve. É preciso segurar o defuse. E não tem defuse. Ah, o Lux tem defuse. O Lux tem defuse. O Lux tem. É o único. Ai, Jesus. Eu comecei a olhar para o demais. E isto abre as portas e possibilidades para um ataque para qualquer um dos lados. Sim. E não tem rotação rápida e o VSM já foi tagado. E pronto. O VSM está no tapete. Sozinho o Woody num boost. Pronto. Que vai ser limpo e mesmo assim mal limpo. Como é que o Breezy não faz este kill? O Woody agora precisa da double kill e não sei se vai conseguir. Parece que é para cima do Lux. Mas o Lux já está mais do que se botado. E não sei se não segurou as escadas. Quando se sentou. Eu acho que ele ficou pendurado nas escadas. Vista a modificação. Foi estranho. Parecia que era para o B. Mentira. Mentira. Porque há da Lupe de Sargent da Leather. Mola um tipo para fechar o short. E tu picas à frente do Mola. Não faz diferença nenhuma. VSM forte. O Woody também forte a seco. Montagem à frente para dar a entry e ajuda à Lux. A equipa percebe que o Lux está muito desapoiado. Mas desta vez o apoio saiu. Deu frutos. Aqui deu frutos. E o Lux tem aqui uma boa ronda. Mas o Lux também está a precisar um bocado disto. E também tens tendência até para enfraquecer um pouco o A também. E agora tensão que esta bala foi muito boa. É que se demola a sair ele próprio. Para não ser atacado. É, exatamente. Para se proteger. Para se poder dar desengages. Mas VSM responde no B. Mila na procura de uma pick em 1-on-1. VSM continua imparável. Já há pouco matou limpinho no B. E agora vai trocando os ângulos. E vai jogando para segurar na mira. Felps alzado mais uma patada. Olha como ele está. Atenção com o menino. Atenção que esta ronda não se jogava se não fosse o menino. O menino está a sair da casca. Duplica o número de frags. 4 agora. Depois desta double kill. E ele ainda não desiste da ronda. Ele vai. Ele já meteu 2 no chão. E vai e conecta outra vez. Eu acho que ele já pensou. É que é dele esta. Ele já sentiu que é o momento dele. E vai confiançudo. Seu moco agora no meio do bombe certo. Cuidado ali. Brisa uns todos. Não sei se ele foi espotado. Agora foi de certeza. Exit com 4 kills. Que roda de Exit. E sabe do último. E sabe do último. Shoulder, shoulder. Morre agora para Woody. 1 para 1. Serk disparou. 18 segundos. Agora o jogo da movimentação. Woody e Serk fintam-se um ao outro. Serk não sabe. O pessoal já desconfiou. Já viu. Já matou. Serk. Mas é um grande trabalho deste senhor. O time bem acontece. Porque tu perdes posição. E agora estás. Já estás. E agora já estás. Vai lá com o Lucas. Vai lá com o Lucão. Se consegue surpreender. Bom duelo agora de WSM. Está morto. 1 para 4 ainda assim. Serk. Mata o primeiro. Tem agora aqui um duro de frente. Que quick scopa. Antiga. Serk a trazer aqui os dias de 1.6 de volta. E a dizer calma que se fazia antigamente. Faz-se também hoje. Não lhe deu. Não lhe deu. Bomba plantada agora. O JVP vai atacar. E serk no limite ainda podia ter. No jogo da paciência. Desliga-se o X-Roy. Para percebermos. Não é difícil. E o timing não é nada bom. O timing não é nada bom. Porque o Lucózi sabe dos dois homens. Agora toma-lá o primeiro. Toma-lá o segundo. Ele opta por matar o jogador de cima. Primeiro. Que estranho. Normalmente mata-se o de baixo. Porque o de cima vai a cair. E agora o fangle do Udi é muito bom. Mas é que se papa o Udi de Borlix com o shoulder pico. Shoulder, shoulder. E ficam as balas todas na parede. E atenção que podem ver se é que é que bala de VSM. Olha que Brizzy por muito pouco não escancarou o B. Ficou a 19 de HP. Quando não chegamos aqui ao Tier 1 das Américas. Vemos que estas equipas cometem mais erros. Mas. Sim, naturalmente. Isso é inevitável. E olha, agora o Lux. Quem mete aqui mais uma ronda para o Flux. Sente igual. Dependerá também do estilo de jogo que o Flux quer apresentar. O estilo de jogo mais solto. Mais à base de defaults. Controlos meio rápidos. A equipe quer utilizar a focar-se mais na WP. Ata Matic agora. Grande trabalho. Mete um primeiro ao minuto na zona de Jangle. Caia depois para debaixo do Palace. Mas. Luca. A aparecer como a apareceram dos dois. Só dá para duas kills. O Serk estava atento e da WP não falhou o tiro. Mas calma. Mas olha lá que a bomba não foi plantada. E há um jogador que volta a subir para o Palace. Desta vez é Serk que pega na WP. Perde a ronda. Sim. E ganha. E matar duvido. Mas é. Não, não, não. Quero voltar para o R. Ok. Gosto disto. Está lá o Serk. No Palace o shoulder é bom. Double pick. Serk aparece em baixo. Newellen aparece em cima. Falhou. Mas foi um por um. Um por um. Um por um. Um por um fake. Pronto. Agora vai atacar. Vai abrir o New World. Sabe do último homem. Mais um fake. Planta e o Andegarde à ronda. E a equipa dos Evil Geniuses. E fazes o 11.7. E fazes de conta que fizeste o 11.4 a defender. E perdeeste a tua pistol. Portanto é fácil de mascarar esta incapacidade que Fluxo mostrou-te que foi de dominar este mapa no seu City Side. Agora. A questão é que tens de meter o pistol. E parece que Evil Geniuses tem outras ideias. O pistol parece que ele pode dar aposto. Só está a dar e assim o jogo pode virar muito rápido e tu não queres passar para o lado desvantajoso tão rápido e olhares lá para cima para o scoreboard e tens o jogo empatado ou mesmo a perder. Porque se esta pista não entra duvido que Evil Geniuses responda a seguir com uma vitória. Sim. E ver acima de tudo se eles plantam, não é? Existe sempre a hipótese de Fluxo se forçarem e tal como no mapa anterior meter aqui a ronda. Pois, mas fia-te na Virgem. É sempre aqui um cenário improvável, mas possível. A smoke, não é má, vai dar aqui para a planta. É muito importante. Não precisa estar de fora. É muito importante. Muito bem jogado. Muito bem jogado. E isto traz um força contra a qualidade. Aqui traz-te a deles. Que se lixa. A roda já foi. Que se lixa. Este planta é pornográfico. Isto nem sequer dizes nada. Nem sequer dizes nada. Isto é só bem jogado. Isto é só bem jogado. O que eles querem? Estás dois para cinco, mano. Estás dois para cinco plantar uma maravilha de planta. Mais uma quilozinha para formar aqui mais... Pois, olha. Que maravilha. E agora forças. Agora, sabes como é que é? Isto já teria acabado. Ou tens um comeback a T. Não podemos esquecer. Também estamos a falar de mirrors, né? Se não chegar às vezes as equipas a atacar... Sim. E os brasileiros têm estilos a atacar. Olha, é mais ou menos isto. Olha, e vê eles. É com licença que a gente tem que ir embora. Só assim, que é também de flashado na zona do banco. Neyland não consegue levar o primeiro homem. VSM acaba por ganhar aqui praticamente a roda porque toda a gente faz save. Evil Genius. E o ADR. O homem entra dentro do servidor. Bom merda para chegar a Deus. Aí a banda, eles cancarou-lhes o bicho. Sim, mas o jogador está ali no oposto do Ninja. Pode surpreender. Ninguém ouviu. E cuidado porque ele vai ter aqui... O homem está a plantar de borla. E como a USP já matou o primeiro jogador. 3 homens viris agora para 5. É mais um jogador para trás do default para a zona do Ninja. Agora sim, Lux para a primeira jogadora. Mas acabaram-se as smokes agora. Aliás, desculpa. Zora acabou-se as smokes, as molas, as flash. Não há uma única granada. Nem de um lado, nem do outro. Há um jogador na zona do Ticca. Tá bom, mas agora aqui vai ser plantada fora da Firebox. Não, mentira. Fake plant para ver se é forte. Há aqui uma reação. Nada acontece. Ninguém reage para já. E agora o planta. É assim. Vai mesmo aparecer. Do Ticca. Grande. Dá-lhe o headshot. Não mata. Vessem fica vivo e morre a seguir nas mãos de Hext. Está a rir-je a equipa. Está a rir-je. Estas pistols agora estão difíceis de contrariar. E ar-gantrate, Sark. Esta bala tinha de entrar. Se ele falha, Lux era capaz de puxar pela transfer. 10 igual. Phelps encolhidíssimo. Já ouviu. Já viu a sombra. Muito bem jogado. É o cair da caixa ali ajudou. Mas ele ainda tem tempo, Sark. Não, mas não tem defuse. Não tem defuse. Mais stride. 18 quilos para Sark. Mas repara, 3 rondas ganham. Vem da ideia de sair para o A. Agora, tem que parar o jogo. E reparem no meio. Reparem no meio. Conector a jogar dois jogadores. Short e Conector. A equipa devia ter parado um bocadinho mais atrás. Vessem exagerou um bocado. Temos o contacto do Conector a cair. E agora vão jogar os jogadores do A. Ora, exatamente. Agora começam a jogar os jogadores do A. Infelizmente, toda a gente cai perante os contactos diretos. E a equipa de Valdinias. Era preciso. Era preciso isto. Era preciso. O armamento que queremos. E estas é para se estar secas. E agora, não sei. Mas Sark não perdoa. O spray foi bom. Mas está no tapete. E no B. A explosão não vai resultar. Flux, quando sente desconforto. Quer estes execs. Quer estas explosões para o B. Não estão a resultar. Mais uma clean round. E Valdinias começa a pegar no seu jogo. Não foi fácil. Porque Flux deu ali um arzinho da sua graça. Com aquelas duas rondas seguidas. Que dão um reset. E que inclusivamente depois metem na terceira ronda seguida. Exatamente. Com o grande clutch do Phelps. Uma ronda bem complicada para o armamento que o adversário tinha. Mas Phelps. O que é que achas? O que é que o Flux se faz? Nesta ronda. Outra vez rápida meio. E olha. Falávamos de um counter. Estas rápidas meio. Eu dizia que era juntar no connector e flashar no mão. Então abrem apenas no meio. Ele é maluco. Ele puxa no molo. Manda uma solha. Mas o Nila não o deixa fugir. Atenção que isto pode ter complicado. O DL do CT pode ganhar a ronda. Sim. E o Cerf não faz a mínima ideia que ele já está tão à queima-goupa. A final faz. Mas é sempre perto daqui umas bolinhas. E é o Lux a furar. É o Lux a furar que fica com aquilo. Lux a disparar aqui muito bem. Faz ali um amaciador. Fica agora nas madeiras. Encaixa mais uma bolita. Grande, grande, grande ronda do Lux. Mas Brizzi a solucionar um problema que parecia impossível. Vão dependentes vão ser as três equipas do Cityside, BHT? É a pergunta que eu tenho para ti. Excelente questão. Mas parece-me que para já vão sendo bastante dependentes. Tem sido dois Cityside fantásticos. Dois Cityside, claro. Cinco liberadores. Grande play por parte do Otametic agora. A meter aqui a coragem em cima da mesa. E pô, mas contra ele. Vai ter que chegar. Acho que é que ele me faz lembrar. O Flatro. Não é? É, mas o Flatro no Major. Contra a Imperial. E agora o segundo Jador, dois. O Flatro fez barulho e em vez de fazer isto e ganhar o jogo foi enterrar isto tudo, né? Agora o Lukáus e sozinho para três. Eram quatro. E certo, mais uma vez, não perdoa. E temos bilhete comprado para o Nuk. Está no Google Drive aqui, tá ligado? Temos de TR, né? O Shack já foi pesado aí. O Brizzi matou o Lukáus. Caramba, o Lukáus pareceu que estava... Celps, pareceu que estava CP. Outmático. Outmático. Vai caindo ali, se o cameraman está um pouquinho off. Felpera, mais uma balinha. 2x2, caiu o Woody. É só o Felpão. Helps? Nossa, ele está merecendo esse round. Três kills para ele. Que beleza. Mas está tendo esse último mapa aí, né? Está tendo esse último mapa. Deixa eu pegar aqui. Tu viu meu avatarzinho, arroba e atu... O Itaú? Pode, né? Que bonito, velho. Ficou. Está diferenciado, né? Olha. Que maravilha. Que hora que é o seu jogo? É 20 horas, né? Seis meses. É, 20 horas? Forte abraço. Ai, velho. Daqui a pouquinho tem que aquecer. Hoje, que seleção do BT, hein? Tu gostou? Olha, eu gostei. Você não é da clube das viúvas do Persegão? Cara, era melhor você não ter falado, porra. Ué. Olha lá. A gente tenta esquecer, mas aí você toca no assunto, aí agora... Beleza, BCM. Ué, o fluxo aqui está real o rolê aqui, hein? Pô, esse pistolzinho do Phelps, né? Cara, o que você vai jogar? O que a seleção do BT vai jogar hoje? Falar que era tipo meu filho, meu... Sabe? Sim. Porque eu... Pô, mas como que não hypava? O moleque sempre foi agressivo, esse tipo de jogo assim. Toda vez que ele jogava, ele era destaque. Ué, essa porzinha aí, que o Outmatic estava. Ela já foi meta. Mas hoje em dia ela está manjada, hein? Está manjada? Tá. Hoje eu quero ver tu só não entregando, hein, garotinho. Não, não. Não tem tweet destruído, não, porra. Hoje comprometimento. Tá lá, normal. Tá. Tá U, G, 3. Aquilo que a gente conversou, né? É, aquilo lá. Aquilo lá. Boa tarde. Boa tarde, Tigrão. Rala, Tigrão. Pô, estamos indo bem, velho. Estamos indo bem. Já chegou aí num 5-0, velho. Véio, o boomer é difícil, viu, velho. Ixi, para organizar as coisas. Troca foto. Bota lá e volta aqui, mano. É, duro, velho. É duro. Tá tudo certo. Olha. Ficou bom o teu avatar, Michel? Eu não vi. Deixa eu dar uma olhada. Ficou da hora. Ficou da hora, velho. E assim, qual? Cara, tiramos três armas aí. Eu postei lá no stories. Bom trabalho aí. Entra no meu Instagram. Cai. O Hext lá do outro lado. Já acabou. Será? Será? Pode fazer o vapo. O Hext lá do outro lado. E? Ele viu. O Neelan viu. Olha lá. O Neelan pegou a segunda kill. Fica 3x3. Um risco de pegar a ar aí com o torcedor do fluxo. O Ute. Toma a flecha e reposiciona. Nossa, o Breeze já tinha limpado esse ângulo que o Ute se enfiou depois. 2x2. Neelan e Serk. O Neelan que já pegou 3 kills. Pegou aquelas duas lá fora. Já pegou uma aqui no Bombe B. Vem o Serk. Vai. O Ute. É 1x2. O Ute. O C4 tá pra ele. Ele sabe disso. Batei um buraquinho ainda. Agora ele troca. Pra M4. Fecha. Abre. Fecha. Ah, jogou, hein? Jogou, velho. Jogou. Que isso, hein, Ute? Que caramba. Tá plantizera o Ute hoje, né? Que isso, velho. Que beleza. Tem vários. Olha lá. Essas mangueiras aí. Tá vendo ali na frente? Mas tu viu o interruptor nessa daí do miolo? É, então. Tem interruptor. Eu não tinha visto, velho. É cabo mesmo de extensão. Eu não sabia. Eu achava que eram umas mangueiras de água. Meio que, tipo... Os caras estavam lavando a usina e sobrou o cabo ali. Tipo, não guardaram. Caraca, o fluxo tá amassando. O sete. O sete. Tá o Brendelbraga, legend. Tá o XSN. Viu que o herói nacional, Muzyra, foi anunciado. Tá a hora, mano. Eu conheci o Muzyra lá na BGS. Não conheci ele pessoalmente ainda. O Niang também. Tá até uma foda. Depois eu vou postar. Tá a roda, velho. Na roda. Neste exato momento Estão na roda Prezi Prezi Consegue aqui o pra cima do Lux Consegue aqui o pra cima do Lucão Um X3 Só agora Felps e loot Guardou de novo 1 minuto e 10 Vocês tem 1 minuto e 10? Eu tenho 1 minuto e 10 Só isso a gente pode falar da semelhança É, velho, mas é que você não conhece Quando passa um gordalhão Ô, BT, BT Bora, BT Passamos, hein Passamos o Secret Beleza, Hext Fica aí mesmo Tentando pegar aqui O Lux está colado Esperar, não deixar Ele sabe que vai vir esse avanço nele O Lux O Lux vai morrer O Lux vai morrer É duro, mano É só ficar de boa 4 X4 Deu Mach 10 nele Só ficar de boa, VC Cai agora o Felps Só ficar de boa Aí, ó Olha aí Nossa, os dois Lurkers Perdeciam de abalha, hein Porra, mano Vão ir? Eles vão, lógico 3 X2 Só ir Caramba, mano Nossa Esse aqui foi muito mal jogado Estão indo pra cima dele Estão cobrando Beleza, beleza Beleza Aqui, ó 4 X1 O time do Flux vai achando oitavo ponto Opa Quem não tem dinheiro aí é meio que nós, né? Quem não tem dinheiro é meio que nós O Briz O Briz Repensa aí O que que ele ia fazer Fluxo oito E G5 Oito de terra já tá muito bom Mas Eu acho que o Felps Ele vai passando Na verdade Eles estão fingindo Que tão indo pro secret Cai agora O Felps Eles fizeram a smoke Como se estivesse passando lá atrás Só que não tava passando Na verdade Ia chegar a dois pelo terra É que ficou mirando Aí o Cerco ficou mirando Essa entradinha 20 segundos 1, 2 Quase que o Ultimate Que leva o terceiro Vai guardar É oito a seis Não tem muito Que o Lucão E o Ult Aprontaram aqui Eu nem sei se eu classifiquei Pra Weekend Nem vi o que eu fiz o goleiro Sexta-feira É só leão Só leão Véio Vamos que tambor Você viu o clipe? Não Terrorists win Fala a boca Porra Acabou Acabou Calma 2x1 Calma É teu É teu Nilan Hum Ele rodou Terrorists win Nice Não é É o que eu tenho que fazer Jogar Ir a guerra 4x4 O DSM Tá no pixel Ele vai dar um tirinho Abrir a porta E isso Aqui ó O cara tá lá dentro Mano O Ultimate Foi muito Né Guardou 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 Não vai né Eu acho que aquilo Era um pedido Tigrão Bem pra pista Tigrão Não é? O Cãoz Ele tá Ó No Cãoz Legal Legal Cai o Lux O Cãoz já tá colado Cai Breeze Do céu Não faz isso Breeze Tá mano Como esse round O Mood Como esse round Virou deles Legal Fica com a Se a K não troca Ele sabe Ele sabe Tem uma flashzinha Tá na bomba Ele não vem Tá sem kit Vai ser É Se não clicar Na bomba Ele não vem Beleza Verdade né Velho Aquele primeiro Bom mapa O pessoal Normalmente Só lembra Do último mapa Né O que você ganhou O que você perdeu A gente já faz uma cota Que ele não tá performando Muito bem não Apesar da boa fase Do EG Aí a Sombra Ele sabe Ele sabe Ele sabe O faixa preta De raio X Legal Ó Foi mal Tô Atrasadinho Que? Beleza Lucão Ele Tinha a Sombra Ali BT O cara da vermelha É 2X2 Ah isso Fluxo e Ice Round Aqui velho Já era Acabou Esse aqui é É Vai ser o Fluxo Uma plantada Lucão Zitá de AUG PSM Tá aí Com a melhor arma do jogo Já colou ali O Rift Vai olhar Ai Ai Não vamos olhar Já não olhando Já não olhando Já não pegou aqui Aguardou É 12 a 8 User left your channel Opa Legal O PSM Mas esse EG Tá em choque Mano Tá O Pelps Ali Poladinho O Fluxo Que forçou Esse round O Fluxo Veio pra forçada Tava com a AUG E nada mais Beleza Wood Nossa Esse hit Podia ter Ter vindo Pra porta dupla Né Vai Não pode demorar Muito Cadê o kit Lucão Que tem kit Beleza Velho Que maravilha De round Virou Brasileirão Só que quem ganhar Acho que vem bem Mano Ah meu filho É round forçado Aqui do Dejeito Ai céu Ah meu Deus 5x2 Nossa Ele matou A HE No peito Eu ia falar Que ele mamou A HE Mas foi tipo Isso Né Olha só O CERC Tava 2x5 Ficou um 2x2 O CERC Tá girando De galhar Ele É Perigoso Ele é Perigoso Vacilar Os caras Não Olha lá Ele podia ter matado Os dois Beleza Mano O CERC Ele podia ter matado Os dois Caramba É foda Sinceramente Eu vou falar a real Qual é o jogo Hoje em dia Que não tá tiltando Né velho Na moral Me fala um Me fala um relax É só O único É o Golf e Friends Mano É o único jogo Que não tá tiltando De resto Todos os tiltando Olha a Hulk Olha a Hulk Deu 7 Match points Pro fluxo 7 map points Pro Brasil É a chance De praticamente Garantir Né Uma vaga Na blast Velho Na blast Finals 2x2 Pra quem Tá falando Que a final Ia ser Jei Paul Hollywood Aqui acabou Vamos Cara Eles ganharam E eles eliminaram Numa melhor de 3 Um time 3-0 No R&R Que vai estar no meio Tá Tá Leandro Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri